aqui ó tu joga online pai? Eu jogo online, claro, o Warzone eu jogo todos os dias, eu até comprei um... Coisa boa ser rico né, rei? É bom né, dá real, tu não fala disso aí né, tu não gosta né, é bom ter dinheiro e poder, hoje eu só vou jogar, hoje eu não vou, não quero ninguém me ligando, hoje eu fui comprar, tu vai acreditar porque eu tô... Ele foge dessa resenha, né? Hoje eu fui, hoje eu tô num negocinho legal lá no, eu tô num lugarzinho legal lá onde eu peguei agora que, pra academia, com toda a função, com toda a permutinha né, aí tô ali... Não, e ele, e tem um detalhe, ele não só tem o dinheiro, como ele não gosta de usar, vai esse aí, meu, ele fica o tempo todo divulgando o bagulho, ó, tô aqui em tal lugar, tipo, todo mundo sabe o endereço onde ele se hospeda, meu, até o Uber daqui a pouco é permuta, ele vai chegar nos motores, meu, tu não tem Insta? Não, vem comigo, ele não paga nada, 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 nada. O pior que eu é o Vanderlei, né? O Vanderlei, se tiver o colírio na mesa, ele é com o pingo do colírio, o que é o Vanderlei? Deus o livro, né? Pior que eu. Mas o nosso, é a troca, né? Que faz a... Tu conhece a permuta bem, né? Tu conhece bem a permuta. Eu faço, né? Mas tem coisa que eu não... É a troca, né? Depois de um tempo eu parei, mas tu é pior, eu acho. Não sou, não. Tu é assim, porque tu tem muito mais dinheiro e não gasta. Não é isso. Tu não gosta de usar ele. Eu gosto de fazer a troca. É pela resenha, né? Não é nem pela grana. É que eu gosto do Insta. A minha é com o Insta, não adianta. Não, olha só a loucura da minha cabeça, porque ontem eu não joguei, né? Eu fiquei a tocar nada, porque a televisão tá... Ela tá aqui na cama, tá aqui e ela tá pendurada na frente da cama. Aí eu peguei, pô, botei aqui, comecei a analisar. Como é que eu vou botar? Não tem uma extensão, né? Eu fui lá no shopping agora, né? No... Como é que a Vila Lobos aí pra comprar a extensão? Atenção, eu comprei uma extensão de 5 metros. Só pra garantir ali a tomadinha ali, pô, dos nossos. Tá louco? Então vamos lá, do nosso negócio é o seguinte. Chama lá, ó. Galera que tá assistindo agora. Chama, compartilha com um amigo pra assistir dos nossos e cu de cachorro com o Nego Di. Vamos lá, Dilson. Vamos ver quem vem. Vamos ver quem vem. Eu também não quero saber aí, ó. Boninho. Começamos bem, né? Os caras arrancamos bem. Boninho, qual é que é a situação do Nego Di? Esse é um baita de um cu de cachorro, Bá. É mesmo, Bá. É um cu de cachorro firme. É um cuzão de cachorro, Bá. Esse é o pior de todos, cara. Esse aí, na real, assim, não dá pra... Não quer falar na elegância do CDC ou... Não, não, não. Não, um cu de cachorro é melhor. É, não dá pra tirar a genialidade dele, né? Que eu acho que... Tipo, a gente fala do Big Brother, não sei o que e tal, mas o cara é craque, assim, pra tu fazer aquilo ali. É muito foda. E ele é diretor de vários programas também da Globo. Tem que saber separar. É, não. Eu sempre tento fazer isso, meu. Separar o pessoal com o profissional. Ele é com o profissional. Os lutadores. Eu acho que tem vários cu de cachorro, assim, com a promoção, o jeito que ele fala. Mas eu... Pô, mas o cara é bom lutador. É. Eu falo assim. Separa, né? É. Então, eu acho que ele é cu de cachorro porque, cara, eu acho que ele vem... Ele vem fazendo um bagulho que eu não acho que é legal, assim. Tipo, a gente sempre soube que o BBB é manipulado, né? Só que eu acho que tá cada vez mais escrachado, assim. E as pessoas comentam nas páginas de fofoca. Meu Deus, mas isso aqui ele falou. Isso aqui dá pra ver que não sei o quê. Tipo, vazam os áudios dele e chamam os caras no confessionário e ele... O Davi ia desistir. Tu não viu que vazou o áudio? Ele fala, não, tu é meu campeão, não sei o quê. Eu não ouvi isso. E eu, porra, não. Tipo assim, meu, tá... E ele tá pouco se fudendo. E, tipo assim, ele bota uma lenha na fogueira. Por exemplo, o Buda, esse aí. Vai se fuder. O Buda. O Buda. E ele tava fazendo vídeo na internet. Tipo, aí ele teve a ideia de começar a acordar o cara... Acordou o cara com aquela música infiel. Ai, deixa eu ouvir, eu vi. Porra. Como é que é a música? Como é que é? Infiel... Não sei, é sertanejo também. Mas aí eu pensei assim, meu, ele não tá nem aí pra vida do cara. Sim. Porque, tipo assim, meu, o cara vai sair dali, é bico no rabo e cada cão que lamba a sua caceta. E eu acho que ele, como diretor do programa, não podia viver esse papel. Tá ligado? Tenho dinheiro. E eu acho que isso faz ele um cu de cachorro. Aí sai um cara que é camarote, que tem uma carreira. Ah, tem toda aquela passada de pano. Eu sou suspeito pra falar que eu tenho um amigo que saiu de lá, que é o Rodriguinho. É óbvio que o cara quer ver o amigo do cara bem. Mas eu penso assim, por que não faz com todo mundo? Aí quando o cara, o Rodriguinho vai na Ana Maria, a Vanessa Camargo, sei lá, Yasmin, vai na Ana Maria. É um tratamento. Aí vai o Joãozinho da esquina, eles descem a lenha. Meu, acabou o jogo, eu acho que acabou. Porque o cara tem que pensar que, tipo assim, meu, como é que o cara vai seguir a vida dele ali fora? A gente brincou, bá, o Buda só restou a capoeira. E é real, pai? Ele não vai fazer uma publicidade, porque, tipo assim, cara, quem é que vai querer encostar a marca nele ali? O cara tá atraindo a mulher dele, tá ligado? Aí ele tem um bagulho que é foda, o cara falar, mas é, ele é gordo. Então assim, ó meu, o cara é gordo, esquece. Não vai fazer um linfano, não vai fazer porra nenhuma. Sim. Capoeira já é um... Eu me apavorei quando eu vi ele fazendo capoeira daquele tamanho, nunca tinha visto. É não, cara. Eu amo bananeira e bagulho. Dá pra ver que ele era bom. Dá pra ver que ele era bom na capoeira. É, se não tivesse aquela borracha ali, ia ser muito melhor. Não, tá louco, óbvio. Aí não vai fazer nada assim, não tem um sexapil. Não ganhou quase nada de seguidor. Ô meu, ele só entrou pra acabar com a vida. E acabou com a mandagoria mesmo, a Pitel, a Pitel. Mas a Pitel também deu uma caidinha, deu uma balançada. A Pitel eu acho que também as pessoas esquecem, né? Porque a gente tá nesse momento que a mulher, querendo ou não, é favorecida em muita coisa e tá tudo certo. Só que eu acho que assim, ó, ela também tem culpa no cartório, porque a mina sai com o cara é casado e não é aquele, ô meu, parou. Não, é um, ai, para, não sei o quê. É um para, continua. É um para que pega um sanguezinho, né? No nego. Dá uns pulinhos. Ah, tu quer? Ó, o guri fica, né? O guri pega, ele dá um... Opa! Ele vai que voou? Chamou? É, é. Então assim, eu acho que ela tá contribuindo. Tu acha que as mulheres têm os cursos dessa aí, elas têm os cursos, né, de fazer isso? Claro, essa aí, então tipo, eu acho que ela tá sendo conivente com isso daí e tá errada também. Porque sabe que o cara é casado, então... E ela também ficou de frescura com o Davi, aquele dia também. Ele pegava no cabelo e ela ficava assim, ai, não sei o quê. Tu acha que é a convivência ou tu acha que ele acha ela bem apençoada? Não, não dá. Não dá. É que pra ele é foda, né? É, tem que... Tem que botar na balança, tem que botar na balança. Mas é, eu acho que a convivência ali dos nossos, tem que convivência que a pessoa não é bonita, o que for ali, mas acho que a convivência que faz com ela ali. Tu teve lá também, tu vê que as pessoas tão convivendo ali, fica uma coisa mais próxima. Tipo assim, eu brinco com ela, né, a gente não se conhecia, né, dela pergunta, ah, tu não pensou em ficar com uma mina lá dentro? Opa, eu não tive uma ereção lá dentro. É mesmo? Meu, a tensão tava tão... Nem o solito? A tensão era tão grande que o cara... Quanto tempo tu ficou mesmo? Fiquei três semanas só. Aí vinha de dez dias um hotel, aí deu o quê? Foi vinte e cinco dias de confinamento no total. Fica quanto tempo no hotel? Dez. Dez dias no hotel? Agora eu não sei, porque na minha época tinha covid. Sem nada, nada, telefone, nada, televisão, nada. Não, não tinha como ver se era dia ou noite. É mesmo? Eles grampearam as cortinas, assim, uns blackouts, e diziam que não podia chegar na janela. Sem zero, nada. Aí tu fica louco, né, meu? Parece um sequestro, assim, o bagulho. Não, e a comida, eles abriam uma frestinha da porta e jogavam assim e fechavam. Vai, então é... Sela dois, vai. É mesmo, mano. Que nem cadê. Que loucuras. Aí, tipo assim, ó, meu, eu falei pra ela, não, zero ereção. E, bah, teve uma hora que eu fui mijar, assim, ó, meu, o cacete tava desse tamanho, gelado. Roxo e gelado. Eu pensei, meu, morreu. Me largou. Eu pensei, tá, negão. Valeu, foi bom esses anos aí que a gente viveu junto. Essa parceria. Bah, a gente foi bom junto, eu e tu, né? Fizemos várias. Mas, tudo tem, são ciclos, né? Ele com a mochilinha nas costas, são ciclos, né, negão? Agora eu tô... Te larguei. Vou fazer uma outra caminhada, vou pro outro lado. Valeu. Tá, mas... Eu não acredito, tá assim, tu, nosso. Ah, meu, assim. Tá, mas tem um lugarzinho ali pra chamar no solito ou não? Não, não tem. Ou é no banheiro mesmo? Zero, zero. Tá, mas eu não entendo porque a câmera é no banheiro, isso que eu fico de cara, dos nossos. Não, isso aí é pra ver. A câmera é no banheiro dos nossos. Não precisa, não vai mostrar. É que agora, por exemplo, no meu ano, meu, era aquelas câmeras gigantes, tipo o do Faustão, que o cara via grandona, né? Aí o Rodriguinho disse que hoje é uma câmera pequenininha assim. Sim. E quando eu entrava, meu bagulho ia apontado pro vaso. Não pode ser, nossa. E lagar o querido, Deus o livre. Não, não. E no começo, a primeira vez pra lagar o querido, como é que... Pô, fica aqui, ó. Eu demorei uns três dias. Aí, pra lá passar o... Hein? Pela frente ou por trás? Ô, meu, quando eu... Quando eu entrei lá, eu demorei uns três dias pra ir no banheiro. Bato, tu tá louco. Fiquei trancando, porque daí eu fiquei pensando, meu, como é que vai ser isso aí? Não, os caras me ligaram, eu me convidaram em 2020, né? Ah? Claro, os caras aí, a Ir Verde, não vão participar, rapaz, eu peguei... Ah, eu fiquei... Tá, mas o negócio é o seguinte, tem câmera do banheiro? Daí os caras tem. Então, não, muito obrigado. Eu falei pra brincar, porque na real eu não ia aceitar. Sim. Minha mulher já, não tem como, não existe a possibilidade de eu ir. Não existe, não tem como. Não existe. Não existe, não existe. Não existe como, eu nem deixei o cara falar quanto é que era, alguma coisa, o cachê, alguma coisa... Pra não se balançar? Não, não, nem por balançar, mas não deixei. Tem câmera do banheiro? Tem. Então, abraço, valeu. Não, não vou, tá louco, não tem... É, não. É... Eu, pra me limpar, eu tinha que... Eu tava aqui, né? Largando um barro, aí pegava o papel higiênico, enfiava a mão dentro do vaso, aí limpava lá dentro, olhava assim, dobrava ele, já tirava assim, ó, pum, lixo direto. Assim, pai. Porque, daí, se não for assim, tu sabe que não tem como, como é que seria? Seria um... Ah, normal. O cara dá uma conferida aqui, né? Aí, dobra ele. E vai. É, mas o... Nos Estados Unidos se solta no vaso, né? O papel. É normal. Então, não é tempo, esse problema, né? Mas, puta, que merda, Deus. Não, é muito ruim, mas depois acostuma. Depois, esquece. Três, quatro dias, tu já pensa, f***. Que loucura, tu nossa. E os caras ficam na volta ali, viu os caras? Não, e tem uma regra que tu... Tem uma galera na volta, né? É, tu não pode ficar de costa pra câmera. Tipo, que daí eu ia mijar, ah, vou ficar de costa. Aí não pode, tem que ficar assim. Esse velho quer ver o cacete dos negros, velho barro, sem vergonha. Mas como é que se outros... Mas como é que era assim, por exemplo, e tinha uma chamadinha, eles estavam... Ah, pediu aí, tém, dá um barulhinho lá, ou... Não, não, isso é... O cara falava alguma coisa sobre isso, ou não? De ficar de costa? Não, não, eles avisavam a gente, assim, tipo, meio que nas internas, que não dava pra ficar de costa. E no contrato também tem isso aí. Isso que eu fico, isso que eu não entendo, isso eu te juro que eu não consigo entender dos negros. Isso é a Globo, pai, sujeira. Eu não consigo entender isso aí, dos negros. Sujeira. Juro, essa parte de ficar de... Isso aí nos jantar, nos jantar, passa lá, esse aqui é o fulano, só a peça. Vai passando uns slides. Quem sou eu? Quem sou eu, é. É, quem sou eu, dos negros. É, vai passando. Então... Mas esse véio é cu de cachorro. É, que loucura, hein, dos negros, tá louco, velho? Vamos lá pro próximo, então, Alpuzera. Chama no próximo, aí, ó. Cariane. Ah, meu, eu não conheço ele. Não conhece? Nunca viu o Cariane, nunca conversou com ele. Zero, zero. Pô, ele foi no meu podcast também, ele veio, né? E o cara, foi ele o Balestrin. Antes da zebra ou depois? Antes, né, antes. Antes da biqueira estourar. É. Antes da biqueira estourar a biqueira. Ó, meu, mas, ó, ele tem uma... Gente boa? Eu gosto muito dele, muito profissional, ele é muito inteligente pro business também. E ele, o Balestrin, já deu, a gente deu risada, foi bem legal. Mas eu vou te falar, dos nossos, pelo que eu vejo ele falando, eu acho que ele tá dando a real, velho. É assim, pelo jeito que ele fala, assim, ele é muito bom na fala, ele é bom na palavra. Mas tu não é parâmetro, tomou quatro balão aí, um atrás do outro. Aí tu acha que tu vai saber se o cara tinha uma boca ou não tinha? Não. É dos nossos, eu não conheço. É dos nossos. Todo mundo que é meu amigo conhece de esquerda. Eu queria falar contigo sobre depois, vamos deixar passar isso, mas deixa eu esquecer do WhatsApp, né, de responder o WhatsApp ou não. Ou responder, é, se o cara não te responde o WhatsApp, o cara não tá nem aí pra ti, ou ele não viu, depois a gente vai falar sobre isso aí. Fala lá, então é dos nossos. Dos nossos, né. Dos nossos, eu gosto muito do Cariano também, eu gosto do jeito que ele trabalha, do jeito que ele faz aí o negócio, tá grandão também, tá bem, tá com a moeda, né, dos nossos. Como é que não vai tá? Como é que não vai tá? Ele, quando acerta o produto, meu lançamento é assim, quando acerta o produto já era. É uma vença. Ele é bom, ele é bom. Ele fala bem pra caralho, ele vende muito bem, ele é bom, é um ótimo vendedor, assim, do negócio dele. Vai lá então, vamos lá, dos nossos. Próximo. Fábio Rabin. Fábio, eu acho que é dos nossos, eu não conheço também. Eu conheço, legal, muito legal, é. Eu não quero te influenciar, né, dos nossos, eu quero te... Não, eu não conheço, eu acho que é dos nossos, nunca tive problema, eu não conheço também e já vi vídeos, gosto dos vídeos dele também. Gosto muito do humor dele também. O Rabin, a gente conhece ele há muitos anos já, e o Rabin, ele... Parece ser gente boa, assim. É gente boa e tem a manha, né, meu, inteligente também, né, eu acho que tem que ser. Agora eu não sei, faz tempo que eu não vejo, assim, mas eu vi os vídeos dele na época das eleições, ele só falava de política, né, o stand-up, assim. E ele era bom, eu gostava dos vídeos dele. Eu gosto também, ele é engraçado, ele imita o Bolsonaro, ele é engraçado, ele é engraçado, ele é engraçado, ele é bom, e a Lótus tá lotando os show também, né? É a última vez que chegou um bagulho dele em mim, assim, foi aquele... Aconteceu um bagulho, um negócio com ele na Copa, né? Na Copa, que ele não sei o que aconteceu, ele foi preso. É, daí ele chorou, disse que ia morrer, ela achou que ia morrer. Fez um piado. Fez um piado. Fez um piado. Ele fez um piado. Passou um pouco no... Não, eu vi, assim, do nada, ele tava ali, como se eu chegar, vi de mim, ele chorando, eu achei que ia morrer, não sei o que. Último bagulho que eu vi dele, assim. Mas eu acho que é dos nossos, parece ser gente boa. Vai, então, faz tempo que tu viu alguma coisa, né? Ah, não, faz tempo. Vai lá, já faz um tempinho, né? Mas nada bem. Vai lá, então, vai lá. Vai, próximo, vou fazer a chama na experiência. Olha lá, aí, ó. Bah. Bah, Jojo Toddynho, tudo bem. Negarras putzinha. Bah, nega, parece que tá vestido de papel crepom, nega. Tá tendo que fazer umas roupas em casa já, nega. Não, 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 é verdade. Não, é verdade. Tá bem, de grande, tá bem. Agora, tá igual o Rodriguinho ali, o cabelo. Tá igual, né? Seu tio Júlio, se eu não vejo e ela agora com o nome aqui, eu não ia reconhecer ela aqui pela carinha aqui. Ah? Não ia reconhecer. Que loucura, hein, dos nossos. Como é que pode atuar essa foto aí, M1? É, agora ela fez essa mão e do cabelo agora um pouco. Cabelo, fez o negócio no rosto também. É, cu de cadela. Cu de cadela. É, não. Essa nega é muito louca da cabeça. É mesmo, acho que loucura. Essa nega aí, eu tive um problema com ela, né? Eu fiz uma piada, nem foi uma piada, eu reagi a uma foto dela. E daí, tipo, ela não falou nada, mas o marido, sei lá, namorado, na época, ele veio me ameaçar e falou uns bagulho. Era militar ou polícia, alguma coisa assim, não era isso? Era, era milico. Milico. Aí me ameaçou, falou um monte, aí eu fiquei assim, ah, não vou responder porque não dá pra responder pra ele, né? Porque ele era desconhecido. Aí, eu, de tanto que ele não parava de falar, ficou uns dois dias falando, eu pensei, ah, vou responder. Aí quando eu respondi, eu acho que ela se doeu. Aí ela começou a falar, aí foi na delegacia, não, fez uma ue, foi na delegacia fazer um BO contra mim, não sei o quê. Aí ela falou uns bagulhos de mim que eu acho que ela se passou. Aí eu fiz uma captura de tela, printei e tudo, e eu entrei com um processo contra ela. E ela, e ela ficou assim, quase um ano já se escondendo. Agora a gente conseguiu intimar, mas ela ficou um ano se escondendo pra tu ver. Pra não receber. Pra não receber a intimação. Porque ela paga uma de pá na internet, né? Aí eu sou a tal, não sei o quê. Primeiro que ela fez o seguinte, eu processei ela. Aí ela correu na frente, foi nas páginas de fofoca, pagou, pra dizer que ela tinha me processado. Que não aconteceu, tá ligado? Segundo, que na hora de receber a intimação, ela botou a mãe dela pra receber, botou a empregada. Ah, ela não mora mais aqui, não sei o quê. Aham, ela começou a fugir. E daí teve uma audiência que ela faltou também, e teve uma outra que ela meteu um atestado. Mas tá pra rolar uma audiência entre Nego Di e Jojo. Ah, é? É, tá. Tá pra rolar. Que loucura, hein? Que eu sou o autor. Por incrível que pareça. Ah, é? Uma das poucas que eu sou o autor. É. Cuidado dela. Rola muito o processo, então, nós rola os processos. Ah, meu... Eu digo não só contigo, mas os comediantes tudo aí, né? O Neon Lins, por exemplo, agora. Eu já tive várias audiências, assim, tanto de vídeo, que geralmente é mais de vídeo, ou presencial também, com pessoas que se sentiram ofendidas, esse bagulho assim. Mas, cara, eu nunca perdi. Porque, tipo, assim... Então, de um lado é bom. É bom e seguinte, cara, eu acho que a gente dá pra entender quando tem a intenção de ofender, quando é uma piada, eu acho que isso aí que vai definir muito, assim, né? E hoje a gente vive num momento que as pessoas criaram um negócio que, tipo assim, meu... É o que a pessoa entendeu e o que ela sentiu. Não interessa o que tu falou. Entendeu? Então, tipo assim, tu dizer... Ô, negão, não viaja. Aí eu vou dizer... Não, tu... Como negão? Pô, racista. Uma coisa muito... Aí tu... Não, negão. Tava falando só negão. Pô, de novo. Eu nem que explicar. Não, mas eu... Bah, não curti, cara. Não curto. Me chamam de negão. Pô, tu não é negro. Aí tu me chama de negro na frente dos outros aqui, porra. Puta, é muito, eu acho muito. Aí o cara leva pra um lado, assim, que, tipo... Infelizmente, tem gente usando isso de uma forma errada, tá ligado? A Thaís Carla, cara, tu não ouviu? Aquela gordaça, do tamanho dessa mesa aqui. Não sei quem é. É uma gorda, famosa por ser gorda. Aí ela disse várias vezes no Instagram, em entrevista também, que ela tem uma... Uma das fontes de renda dela é processar os outros. Ela falou isso. Ela processa. Nem vergonha. Não tem vergonha. Vergonha não teve? Ela processou o Léo Lins, processou a galera, assim. Puta que pariu, velho. E ganhou várias. E daí ela ganha dinheiro com isso aí, tá ligado? E processar os caras. Isso aí, eu acho que o brasileiro tá pegando do americano, porque o americano faz muito isso. O americano tropeça na rua e é da... Negócio da água, por exemplo, vai lá, processa e ganha. Tô te falando, claro, tá louco. Se tropeçou, bateu na placa, a cabeça na placa, por exemplo, a placa é da dor do Estado, vai lá e processa e ganha. Tô te falando. Qualquer coisinha, só dentro do processo, né? Eu acho que o brasileiro tá querendo fazer isso igual, porque eu acho uma frescura, velho. Não, é demais, velho. Eu acho muita frescura. É demais. Então, querida... Cu de cadela. Ah, é? Cu de cadela. Deus, o livro lançou novo agora e quer estragar meu quadro. Cu de cadela. Vamos lá, vai lá dos onços. Chama na experiência. Aí, ó. Defante. Cu de cachorro também. Puta, eu não... Não dá mole. É, eu não curto muito também. Não é o tipo de humor que eu curto, sabe? É, eu já tive problema com ele, mas, tipo assim, fora isso. Fora, vamos deixar o problema de lado, que você já falei em um monte de lugar e já falou. Porque a gente já tem, como a gente falou antes, se o cara é bom, mas tem outro lado... Não é bom. Não é bom. Não é bom. Eu não curto o humor dele também. Não assisto zero, zero. Tipo, ele é um cara... Tipo assim, eu tenho problema com algumas pessoas e eu consigo separar. Tá ligado? Tá, eu tenho problema com o cara, tá, mas o cara é bom. Entendi, entendi. Tá ligado? Mas ele realmente... O que eu acho dele, cara? Eu acho que ele força muito os bagulhos. Tipo, ele faz uns bagulhos, assim, de... Eu já vi de vídeo dele no stand-up, tipo, botando o microfone no rabo. Pai, eu acho que isso aí não tem porquê, né, pai? Mas daí é apelar. É, tipo assim, apelar e botar calcinha. Pra quê, pai? Entendi. Tipo, pra tu fazer o cara rir, tu tem que botar uma calcinha daí. É, é bem complicado. Aí ele faz vídeo com o outro velho, aquele que tu não gosta, que é o Skylab. Qual que é esse mesmo? Que é o velho que fala que deu o cu três vezes, mas só pra testar. Aham. Que é hétero pra testar. Três vezes, mas só, mas eu não gosto. Eu sou hétero, tá? É. Eu quero deixar bem claro que eu sou hétero. Né, eles têm uns quadros, assim, uns vídeos deles, que, tipo assim, ele pergunta, ah, onde é que tu tava na copa de não sei o que no dia tal. Aí o velho fica pensando, pagando um boquete do nada, o velho. Não, é verdade. Aí eles ficam nessa e ele fica assim, mas eu gosto de pornô gay. Ele bem simples, velho, mas minha namorada ficou brava comigo que eu gosto de pornô gay. Cara, eu não vejo graça nisso aí. Eu também não acho. Aí, tipo, e tem um público que dá moral pra isso, mas ele, tipo assim, eu acho que tem muito a ver com o meio que o cara tá inserido, tá ligado? Ele faz parte daquela galera ali da militância, daquela, que segue aquela cartilha e tal. E daí os caras meio que apoiam ele por apoiar, tá ligado? Que loucura. Tem um monte de artista vivendo nisso aí, tá ligado? Sim, sim, sim. De ser daquele grupinho ali e ganhar dinheiro com isso. Mas eu acho ele sem graça, tá ligado? Acho ele muito forçado e acho ele mau caráter também. Acho ele mau caráter. Eu não conheço ele pessoalmente, mas não é meu estilo não. Não, acho ele mau caráter porque eu vou te dar um exemplo. Duas coisas que ele fez que são coisas de mau caráter. Quando deu a treta comigo lá, com ele, que ele tinha falado de um gaúcho, não sei o quê, ele pegou e depois fez um vídeo. Primeiro, antes de fazer os vídeos que eu fiz, eu chamei ele no Instagram, ele não respondeu depois que eu fui fazer os vídeos, tá? Isso é uma coisa. Aí ele foi lá e fez um vídeo, né? De uma chamada que ele teve com o gaúcho, dizendo que o gaúcho tinha desculpado ele, que não sei o quê. Quando eu falei com o gaúcho depois, o gaúcho falou, meu, ele ditou toda a nossa conversa. Falei pra ele que ia processar ele. E ele postou fingindo que tinha feito as pazes meio que pra amenizar o bagulho. Então ele foi mau caráter, né, pai? Aí eu vou fazer um bagulho contigo, vou gravar e cortar tudo e editar. Isso aí foi um bagulho que ele foi mau caráter. Outro bagulho que ele foi mau caráter, quando deu problema lá do Flow, do Monarch, que não sei o quê, que os caras começaram a pedir pra tirar o episódio do ar, lembra? E ele... Meu, ele, tipo assim, o Flow fez por ele a mesma coisa que fez por mim. Eu tava num momento fudido, o Flow foi lá, me estendeu a mão, eu pude dar a minha versão, o Flow era o maior. E ele também, ele foi lá e ficou conhecido por muitas pessoas no Flow, naquele mesmo momento. Quando o Flow teve aquele problema, que foi um perrengue fudido, meu, ele pediu, tire o meu episódio do ar, começou a fazer um monte de tweet falando mal do Flow. E tipo assim, ó, fudeu os caras, tanto que os caras são putos com ele. Não, como se fosse fazer diferença, né? Tipo assim, bah, o Deus o livre agora, vamos fechar as portas. O Defante tirou o episódio dele. Não, vamos fechar as portas. Então assim, eu acho que ele quis surfar na onda dos caras. Mas na hora que ficou ruim... É, na hora que ficou ruim, ele surfou na onda... Não isso, ele surfou na onda dos dois momentos. Ele surfou antes que ele foi. Isso, e na hora que tava ruim também. Na hora que tá ruim, não quero mais. É. Tira. Então eu acho que ele é bunda mole e mau caráter, eu acho que é isso. Aí ele foi... Um dia ele tava no... Acho que ele tava até no podpá. Aí os caras começaram a falar de mim, ele falou da treta. Aí ele inventou, né? Aumentou, deu a versão dele, tá tudo certo. Mas aí ele falou assim, ah, porque eu queria encontrar o nego de... Ô meu, se esse cara me encontra, ele morre. Um adeus do livro nosso. Não, é um bagulho que os caras... É isso que eu digo. A maioria... Ele quis dizer como eu te encontrei aí. Tipo, eu queria me pegar. Alguma coisa assim. Não, não é verdade. É, daí os caras, não, sério. Mas o que que tu ia fazer? Daí os caras do... Meio que dando corda pra ele, né? Os caras do podpá, não, por quê? Mas tu ia fazer o quê? Ia fazer um vídeo com ele? Ia fazer um show? Não, eu queria encontrar ele fazendo umas caras. Ele ia ver. Queria falar sério. Ô meu, se esse cara... Se eu encontro esse cara pela minha frente... Tá louco, tá bom na cara. E ele olha pra mim, cara... Ô meu, não sei, meu. Eu acho que eu mato esse cara aí, meu. Não tem como. Tá louco. Ele me vê pela frente, eu acho que ele... Ele se mija. Perno abaixo, não tem como. Dá pra ver, né? Não tem como. Aí teve uns caras que nessas febres aí de luta, não sei o que... Ah, por que tu não luta contra o Defante? É por isso. Porque ele morre se ele luta comigo. Não dá, não. Não tem como. Não vai lutar nunca. Ele deve ser a metade do meu tamanho. É que eles falam porque eles não sabem, tá ligado? Eles não tem noção. Não tem, não. Cu de cachorro, bastante. E tem que botar lente, porque os dentes estão horríveis também. Amarelo. Parece uma espiga de milho. Maconheiro, sujo, tudo. Tira, tira, tira. Vamos pro próximo. Vamos lá, próximo. É, puxa o próximo, né, Negodi. Aí, ó. Tiago Ventura. Tiago Ventura. Meu, o Tiago Ventura eu já achei dos nossos, mas hoje eu acho ele meio cu de cachorro. Acho cu de cachorro. Na real. Mudou muito. Não, pra mim... Hoje, assim, a primeira vez que eu vou falar disso, eu achei ele meio cu de cachorro, por umas atitudes que ele teve comigo aí, ultimamente. Já gravei bagulho com ele pro meu canal e sempre acompanhei ele, respeitei, mas acho ele meio cu de cachorro. Sim. E os caras não falam porque os caras têm medo. Ah, porque o Tiago Ventura, porque não sei o quê. Eu acho também. Mas pra mim não interessa. Foda-se. Eu acho que os caras mudam muito, velho. Eu acho que assim, ó. Eu acho que a galera muda muito quando tá no começo da carreira, quando vai crescendo, daí tu vê quem é quem, porque os caras mudam. Agora fico... É que nem aquele cara que fala mal da Globo e depois tá lá junto na Globo, entendeu? Pai, deixa eu te falar. Meu, não existe a possibilidade de eu ir pra Globo. Mesmo que os caras... Ah, Globo, não sei o quê. Dinheiro, pai, não existe, pai. Eu tenho uns bagulho pra mim, assim, que eu falo pra ela. Meu, eu tenho uns bagulho que, tipo assim, eu falo... Ah, se não der pra eu fazer, ou se eu tiver que mudar, pai, eu vou procurar emprego. Eu vou pro Uber. Foda-se, pai. Dinheiro, esse bagulho. Isso aí a gente vai morrer e vai acabar. Esquece. Então eu acho que, tipo assim, tem uns caras que são cu de cachorro. Eu acho que ele é cu de cachorro por quê? Teve algumas atitudes, assim... Não é um cara que eu não gosto, mas eu acho que ele teve umas atitudes de cu de cachorro comigo, tá ligado? Primeira atitude. Uma vez eu fui pra São Paulo, até inclusive foi pra gravar um bagulho com ele pro meu canal, que eu pedi. Porque, obviamente, ele tem mais expressão que eu como comediante. Aí seria bom pra mim. Aí fui lá, me recebeu na casa dele. Aí levei meu sócio também, que me ajudou, o Matheus, do Jiu-Jitsu. Ele foi comigo. Foi com preto, Matheus, ou não? Tá de marrom, né? Marrom, marrom. 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 Aí ele começou a dar uma palestra pra mim. Não, porque eu acho que o stand-up, não sei o quê, porque eu fazia de óculos. Mas o personagem é nego de óculos. Aí ele, não, porque isso não é stand-up, porque tu não pode usar o óculos, porque não sei o quê, e pá, pá, pá. O meu, palestra. Aí eu não queria fazer os stand-up em drive também, que teve uma época que os caras faziam uns drive. Não sei se tu lembra. Eu não lembro disso aí. Eles iam de carro, por causa da pandemia, iam de carro. Aí o cara ficava no palco e era tipo aqueles cinemas dos Estados Unidos. Ah, tá bom, tá bom. Aí palmas, era buzina. Aí eu falei assim, meu. Ah, eu vi isso. Na real, eu não preciso fazer isso aí, graças a Deus. Eu não vou fazer, porque eu acho que a qualidade do show não vai ser a mesma, tá ligado? Os caras dentro do carro. Aí os caras falavam... Não sente energia. Era uma depressão o show de todo mundo. Entendi, entendi. Aí ele veio dar essa palestra. Não, porque tu já era pra estar fazendo em drive, como expoente que tu é no sul, tu tem que... Tem vezes que a gente trabalha com a comédia e tem vezes que a gente trabalha pra comédia. Agora tu tinha que trabalhar pra comédia, porque é mais que isso. Eu falei, peraí, vai, na real, tudo que eu faço é só pelo dinheiro. Eu não tô nem aí pra comédia, meu. Tá ligado? Tipo, quem é que é o cara? Eu tenho que ser muito hipócrita pra dizer assim, bah, meu, eu deixo minha família inteira dentro de casa e saio no final de semana, viajo, me arrisco na estrada pela comédia. Um cacete, pai. Eu vou pelo dinheiro, porque eu preciso pagar a conta, pagar os bagulhos pro meu filho, ajudar a minha mãe. É isso? Zero comédia. A comédia aconteceu na minha vida. Mas eu respeito o lado dele, só que ele começou a não me respeitar. E palestra, porque tu tem que fazer assim, é assim, é assado. Tempo de show, teu show tá muito longo. Começou a falar uns bagulhos assim, mas eu nem perguntei isso aí. Eu vim aqui gravar um vídeo com o cara. Aí tá, aí fiquei quieto, tá ligado? Pra não... Parece aí eu nem perguntou, já fala tudo. É, aí nem falei nada pra não me indispor. Acho que ele tava meio aqui, pum, também. Aí eu, tá, vou deixar. Aí, depois aconteceu uma situação que eles abriram um comedy lá em Porto Alegre. Sim. A minha noite bateu o recorde de ticket médio, né? E a gente lançou uma temporada, seis meses lá. Esgotou tudo os meus shows, não sei o quê. Aí, depois, quando a gente foi negociar a outra temporada, na verdade, assim, quando a gente negociou a primeira temporada, eles fizeram uma manobra lá e eu tomei um balão, tá ligado? Tipo assim, eles tinham botado, tipo, um contratinho de... 4 a 1 no balão. É. Não, eles tinham botado no contrato que, tipo assim, o cara ia ganhar um cachê fixo por noite de 2 mil. Ah. Só que eu não sabia. E daí, porque eles fecharam com o Regis lá, não sei o quê. Aí, quando eu fiz o primeiro mês, quando eu fui receber, eu fiz as contas. Bah, o ingresso aqui, 40 e poucos reais. Pô. Davam quase 300 pessoas. Ah, 300 pessoas. Quase 300 pessoas. Eu pensei assim, meu, chutando muito baixo, eu tenho 25 pra pegar. Só disso aqui. Bah. Só do comedy. Meu, quando chegou, eu peguei minha planilha do Excel. Meu, 8. Daí eu falei assim pro Regis, meu, o que? 8 o quê? Um dia. 8 é de um dia. Aí ele falou, não, do mês, não sei o quê. Aí eu falei, como 8, cara? Olha quantas pessoas a gente botou, a gente esgotou. Fora que os caras comiam pra caralho e bebiam. Ah, não, porque os caras não sei o quê. Só que eu já tinha vendido 6 meses. Aí eu tive que ficar fazendo 6 meses com aquilo ali atravessado aqui, pai. Por causa das pessoas que pagaram. Ninguém sabe. Aí quando foi renovar, eu falei pros caras assim, meu, a partir de agora, pelo menos, pra não ficar ruim pra vocês, porque era novo o negócio deles, meu, 5 mil por apresentação. Acho muito justo de bilheteria, vocês estavam botando 20 e pouco só de porta. Bah. Meu, 5 pra mim. Fora o rango? É, 5 pra mim. Aí eu disse, não, porque o nosso custo de operação é muito alto, que não sei o quê e pá, pá, pá. Aí eu, tá, mas eu não sou sócio. Eu não tenho nada a ver com a operação de vocês. Se eu tô fazendo aqui, eu boto na Anrigas, e eu pego tudo, pago o aluguel do teatro e tô fazendo pra ajudar. Aí os caras lá que tocavam, não, não, não. Vamos falar com os outros sócios, que era ele, os outros caras. Aí eu mesmo fui nele. Apertei ele e falei, ó, meu, tá acontecendo assim, assim, assado. Eu gostaria de seguir. Mas, cara, eu acho que eu mereço, né, que me honrem um pouco mais, não sei o quê. Daí ele começou a, tipo, querer meter um carteiraço, tá ligado? Não, Negodi, que porra é essa? Não sei o quê, vamos se ajudar e bababá. Aí eu vi que o cara, tipo assim, eu falei pra ele, pô, mas tu tá dos dois lados do balcão, tu é contratante, mas tu é artista também. Aí tu quer só ganhar. Aí eu não fiz mais. Meu, daquele momento em diante, eu falo assim, mano, nunca mais boto meus pés aqui, nunca mais fui lá, nem pra assistir porra nenhuma, zero. E daí fui fazer no teatro e comecei a pegar. Só que eu fazia no teatro, botava 700 pessoas a 50, faz as contas, enquanto eu ganhava em uma noite. Eu fazia uma por mês. Só que daí eu cheguei... Aí eles achavam, não, porque... Aí os caras ainda argumentavam, os caras que trabalhavam lá, não ele. Ah, porque ele lota aqui sempre porque a gente deu o melhor dia. Porque era sexta, porque a casa é foda, não sei o quê. A primeira sexta que eu não estava, deu seis pessoas na plateia. Não, não sei. E o show era elenco, tinha uns oito no palco. Tinha mais no palco do que na plateia. E daí, aí depois eu fiz no... Ah, não, porque eu quero ver ele lotar outro lugar, não sei o quê. Eu fiz na Riggs, que são 700 lugares. Eu abri uma temporada lá e eu fiz segunda, terça, quarta, quinta e sexta esgotado. Um dia atrás do outro. E depois eu ainda meti Araújo e Viana com 3.500 pessoas. Puta que pariu. Então, tipo assim, eu acho que é um ganha-ganha quando tu vai fazer negócio, os dois tem que ganhar. Isso aí, tá. Eu fiquei meio assim. Mas até então ainda estava assim, não, pô. Porque eu sou fã dele, tá? Eu sou, deixar bem claro, eu sou fã. Separa os bagulhos. Entendi, eu entendi. Aí, é um negócio que eu não falo muito e tal, mas deu o problema lá da loja comigo. Meu, aquilo ali pra mim foi pior que o BBB. Qual foi da loja mesmo? Da loja, do ar-condicionado, dos bagulhos que aconteceu. Ah, tá bom, claro, tá bom. 4 ou 2, balão. É? 4 ou 2. Eu ia falar, eu ia falar. Aí, tomei o balão. É verdade. E, cara, meu, ali eu me deprimi muito mais do que Big Brother, pai. Não queria sair pra rua. Engordei de novo, porque eu tava focado. Engordei, não queria treinar. O meu, só comia. O meu, tinha vergonha. Tudo, tudo. Perdi dinheiro. Não percebo a depressão certa. Não, perdi dinheiro. Imagina. Ela falava pra mim, te levanta, tu é foda, não desiste, não sei o que. Tem jeito. Nem que a gente fique sem nada, foda-se. O meu, tô no meio desse tornado aí que a minha vida tava de cabeça pra baixo, querendo desistir de tudo, não sei o que. Aí ia ter um show deles lá. O meu, só que é o seguinte, eu tava sendo ameaçado de morte, minha mãe, filho, os negros fazendo manifestação na frente da casa dos guris lá, e saindo todo dia em balanço geral, não sei o que. Aí ia ter um show dos quatro amigos em Porto Alegre, aí aparece, eu tô olhando os stories rolando, aparece ali patrocinado. Aí eles quatro ali sentados, eles falam, fala pessoal de Porto Alegre, não sei o que. Aí acabou o vídeo, eles entregaram, vamos estar em Porto Alegre de Atal. Aí ele me solta assim, ó, e nego Di, devolve o não sei o que da galera. Aí eu fiquei assim, ó, só que não foi uma piada. O Di Lopes, no show, fez uma piada, mas ele construiu a piada. Meu, aí tem que zoar, porque eu zoio todo mundo. Meu, ele só largou um bagulho avulso. Só que tipo assim, aí, o que eu penso? Os negros podem dizer assim, ah, mas tu zoou todo mundo. Meu, quando é com amigo é diferente, pai. Eu te zoei quando tu perdeu pro cigano, mas foi diferente. Eu não te chamei. Óbvio, eu tava no avião. Te chamei. Eu tava no avião e me ligou no avião. Te chamei, ó, meu. Como é que tu tá? Tu tá bem? Não sei o que, tá tão legal. Torci pra caralho, fiquei nervoso. Eu te mandei a foto. É, tô bem. Posso fazer uma resenha? Pode. Vou mandar os áudios. Editei, postei em collab. Meu, quando eu faço com o Nego do Borel, eu tô falando no ats com o Nego do Borel. Aham. Tá ligado? Ele sabe. Aí, às vezes, ele reclama. Bah, Nego, tá demais. Aí, eu paro de fazer. Meu, todos os amigos é assim. É. E quando eu faço de um amigo, é um morde-a-sopra. Eu não vou fuder o cara. E eles também são assim, porque tem várias merda que aconteceu com o Di Lopes, com ele, de processo que eles tomaram, que eu sei, porque eu sou do meio da comédia, de assuntos que eles não tocam. Só que quando é no dos outros, pode. Aí, eu falei assim, ó, pai, olha só. Tu sabe que eu já levei vocês livres em um bagulho que a gente sabe, que a gente é do meio. Eu chamei ele. Tu sabe? Vocês levam livre uns aos outros. Mas, ó, pai, eu? Tu simplesmente me jogou na fogueira num conteúdo patrocinado pra minha cidade? No meio do calor? É, é. Qual é o sentido? Tu não construiu uma piada, tu simplesmente jogou assim, tipo, os negros me chamando de criminoso, tu jogou um bagulho. Então, rolou uma aguinha, ele tinha uma aguinha. Aí, eu falei assim, aí ele veio, tipo, ele não teve zero humildade. Ele respondeu exatamente assim. Nego Di, cai entre nós. Tu sabe que eu não preciso do teu hype, né? Bó. Aí, eu falei assim, ó, pai. Na minha cidade, tu precisa. É. Me desculpa, mas, meu, o público, que eles colocam entre quatro lá. Eu coloco sozinho, pai. Desde 2018. Tá ligado? Tá louco. Não, não tem. É um corre-corre pra lotar um Araújo Viana entre quatro cabeças, pai. Eu, é só eu. Eu fui o primeiro. O que eles estão fazendo lá no Araújo, eu fui o primeiro a fazer. Nunca tinha tido show de comédia lá, pai. Eu cheguei no Bart, que era o dono da artistaria, e falei assim, meu, eu quero fazer um show. Eu queria fazer no Gigantinho. Eu ia fazer um bagulho louco. Eu ia escancarar. Eu ia botar um real e ia divulgar que eu ia pegar todo esse dinheiro e dar pra uma instituição e ia fazer. Aí ia chamar o Tirulipa pra abrir, ia fazer uma loucura, ia botar dinheiro do bolso pra fazer um DVD foda. Só que lá é pauta, demora, não sei o quê. Aí o que tinha, Araújo. Aí eu falei pro Bart, ele falou, não, ninguém faz lá, é Nando Viana, Lua Santana, não sei o que, tu é louco, Alcione. Eu falei, meu, é por isso, eu quero fazer um bagulho diferente, que ninguém fez. E ele, não, eu não sou de acordo. Aí eu falei assim pra ele, meu, hoje eu tenho condições de pagar, tá ligado? Tu é a minha produtora, meu empresário. Se tu não quiser financiar meu show, se tu não acredita em mim, a ponto de abraçar, vou pegar do meu bolso, vou alugar e vou fazer sozinho. Aí ele, não, porque tu é louco, tem essas manias de enfiar umas ideias goela abaixo. Aí ele falou assim pra mim, na época o Cris Pereira, que é muito meu amigo, que eu sei que é teu amigo também, meu parceiro, ele falou assim, ó, nem o Cris fez isso. Aí quando ele falou essa frase, eu falei assim, meu, eu posso faturar o dobro que o Cris fatura, né? Não que eu fizesse isso, mas tô dando exemplo. O dobro que o Cris fatura no mês. Mas esse cara nunca vai me enxergar. Porque ele não tá fazendo uma produtora pra todos. A menina dos olhos é o Cris. E eu tô dando resultado positivo pro cara o ano inteiro e ele não me olha, ele não acredita. Eu falei pra ele assim, ó meu, aí nessa conversa eu falei assim, ó pai, olha só, eu vou fazer no Araújo, vai ser dia tal, e vai ser o último show que eu vou fazer junto contigo. Assim, tá ligado? E ele, ah, porque não sei o que e tal. E eu, então tá. Aí fiz, foi o último show. Eu me lembro que era outubro, ele cancelou todas as minhas datas de outubro, isso aí eu não contei em lugar nenhum. De outubro até dezembro, tipo, como represália. Só que eu tinha dinheiro guardado, ele não me fudeu. Ele fudeu o Regis, que ganhava percentual. Aí sabe o que ele fez? Ele chegou no Regis e falou assim, meu, quer trabalhar pra mim de carteira assinada, te dou cinco por mês. Ele me tirou o meu cara, meu braço direito, porque daí o Regis veio em mim primeiro. Ô meu, eu não tenho como sustentar a minha família. O que eu vou fazer? Eu não tinha também um dinheiro pra bancar o Regis sem fazer nada. Meu, vai. Faz até... Aí o que aconteceu? Fiz o show, lotei, no dia do show ele... Hoje em dia eu e o Bart só tô contando. A gente já se acertou, já é amigo, gosto muito dele. Tá contando as duas episódias. Mas tô contando o que aconteceu. Aconteceu. Normal, normal. Gosto, sou fã, admiro a história e tudo. Aí ele veio no dia do show e ele falou assim, meu, parabéns. Subiu no palco de tarde, meu, ah, tu conseguiu, não sei o que. Que irado. Imagina se tu não tenta o negócio. É, tamo junto, pá. É o Overdose, que tá lá, escreve Over e um 12. Tá no YouTube, é duas horas e pouco show. Ah, isso eu não vi. Isso eu não vi. E é no Araújo e pouco. É, eu fiz. Por isso que é Overdose, tá ligado? Aí, tipo assim, meu, aí eu fiz esse show, aí ele... Aí depois do show ele veio, não, meu, vamos seguir esse ano, não sei o que, juntos, vamos tentar de novo. Não, meu, não quero. Aí ele empregou o Regis. Ô meu, e olha o que aconteceu. Virou dezembro 2020. Pandemia. Mandou todo mundo embora e o Regis foi um. Não acredito. Aí depois reencontrei o Regis e reempreguei ele de novo. 2020 eu aprendi a ganhar dinheiro na internet e eu fiquei madeprê de novo, né? Porque eu pensei, puta que pariu, eu vivia de show, não posso mais fazer show. E agora? Puta que pariu, imagina. E agora? Minha maior fonte de renda, o custo de vida lá em cima. Aprendi com a internet. Meu, no meio de 2020 eu já tava ganhando mais em casa do que quando eu fazia show. Pô. E daí eu comecei, tanto que eu nunca voltei assim, uma turnê forte de novo, porque eu comecei, não, peraí, tô conseguindo pegar meu filho, tô conseguindo ficar com a minha mãe, tô conseguindo ficar em casa, tô comendo melhor. Quer uma correria? Porra. Eu tô vendo pelo Vitor Sarro, velho. O Vitor Sarro é um amigão. Eu adoro o Vitor Sarro. Vou fazer até um quadro com ele aqui dos nossos. Vou te falar, o Vitor Sarro não para, velho. Ele tá fazendo não sei quantos mil shows por mês, assim, mas é muita coisa. É que tá muito pinhado. Ele é foda, eu gosto dele. Não, não. Muito engraçado. Tá louco. Gente boa pra caralho, não tenho o que falar desse cara. Esse cara é pica. Não, esse aí é dos nossos legal. Eu vou fazer o que eu vou fazer contigo com o Vitor Sarro, pode ser? Pode ser, pode ser. Vamos passar pro próximo lado dos nossos, ó. Passa pro próximo, por favor. Quem é que veio? Ah, esse aí é cu de cachorro também. Quem é esse aí? É o Pose. O Pose. Eu não conheço, nunca vi. Nunca vi na vida. Não, tô falando sério. Tô falando... É que quem aparece aqui eu não sei, que é o Vitor Sarro. Ele é dos nossos. Qual é que é? E aí dos nossos, qual é que é da situação, Sarro? Qual é que é da situação? Como é bom, né? Ligar pro amigo, o meu amigo atender, né? Irado, né? Tá maluco, amigo, é isso aí. Ah, tu não vai, a gente tá fazendo ao vivo aqui, tá aí, eu e o Nego Di aqui. A gente falou em ti agora aqui dos nossos. É nada, negrão. Qual é que é? Vai te fuder. Vai te fuder. E aí dos nossos? Vai te fuder, Negabete. Negabete. Tava lá compondo com o Rodriguinho, Paco. Rodriguinho tá do tamanho... Rodriguinho, a gente vai chamar Rodrigão, negra. É dos nossos, é dos nossos. Tamo aqui no quadro aqui. Acabou de aparecer tu aqui, ó. Dos nossos, o cu de cachorro apareceu aqui. O Nego Di é um dos caras mais engraçados que eu já vi na vida, mano. Ele é foda, né? Disparado, mano. Ele é muito engraçado, viado. O que o BBB fez com ele foi uma crueldade ali, porque ele é muito engraçado, mano. Ele me manda os áudios de vez em quando. Esse dia até postei um áudio que ele me mandou falando isso. Cara, pra mim, assim, eu tenho a humildade... Eu acho que os caras não conseguem, né? Às vezes, quando o cara chega a conhecer, ou chega perto, ou, enfim, fica... Consegue chegar, assim, também. Os caras têm a dificuldade de olhar pro cara e dizer Eu sou teu fã. Eu sou fã do Vitor Sarro. E quando eu comecei, ele já tava, tá ligado? Então, tipo assim, pra mim, ouvir um cara desse falando isso é um bagulho que vale mais do que qualquer dinheiro que o cara ganha. Tá ligado? Isso aí, pra mim, foi muito legal. É os guris, negrão. É os guris. Tá onde? Tá em casa, dos nossos? Mano, acabei. Fiquei o dia inteiro gravando pra uma concorrente tua aí do teu patrocinador. Não posso falar o nome aqui. Ah. Pra não estragar o podcast do amiguinho. Acabei de chegar em casa. Mas, ó... Ô, ô, Nego Di, me fala uma coisa. O Verdun já falou que o Borrachinha é com o de cachorro. Não, não chegamos ainda nessa parte. Tá, não. Eu quero que tu conte aquela que o Nego Di confirmou aqui. Quando eu te mando uma mensagem, aí eu só respondo o que tu perguntou? Não, ele sempre responde algo a mais do que eu perguntei. Tá, mas como é que seria? Dá um exemplo. Como é que seria? Ele não faz a menor interesse na conversa, mano. Aí a gente fazia, eu falo, olha aí, dos nossos. Vai lá no show hoje. Ele fala, mas vai, eu vou. Só vou passar na casa da minha avó, pegar um remédio e levar pras gurias. Porque a Júlia tá fazendo teatro. Não sei o quê. Foda-se, eu não perguntei nada disso, mano. Ele acabou de confirmar que eu faço isso com ele também. Não, é terrível, pai. O cara pergunta um bagulho e ele responde cinco. Aí eu tenho que ouvir tudo de novo pra ver o que ele respondeu, que eu já não sei mais também. E quando ele manda a mesma mensagem todos os dias. Por exemplo, ele já me falou doze vezes os convidados essa semana. Mas eu amo ele, eu ouço todas. Viu? Tu é meu amigo. E do WhatsApp, quando eu respondi no WhatsApp, o cara demora pra responder porque ele não viu? Ou porque ele não quer responder? Ou porque não te demorar o cara do WhatsApp, por exemplo? Não quer responder dos nossos. Viu? É porque todo mundo tem um monte de mensagem no WhatsApp. Todo mundo tem. E a pessoa não viu? Como assim? É ou não é verdade? Isso não existe, isso não existe. Então se o cara não te responde... Não atendeu é porque não quis. É? Mas não de ligação, eu digo por mensagem assim, sabe? O cara fica lá... Não atendeu porque não quis. É. Que loucura, hein? Mandei mensagem pro Rafinha Bastos, nem... Nem... Não posso, por exemplo. Entendeu? Então valeu, Zó. Só pra dar um abraço aí, manda um abraço pra galera aí, então. Tamo junto. Vou até ligar aqui a TV pra assistir vocês. Tá bom. Não vai nada. Não vai nada. Não vai nada. O cara chegou, a nega véia tá... A nega véia deve tá do lado. Tá aí? Vai dar atenção pra eles? Chegou agora, dá rua e vai ficar falando com ele. Não, eu tô mexendo no pau aqui, igual a lâmpada do gênio, pô. A nega véia tá do lado, gente. Tamo junto, Zó. Valeu, abração, tamo junto. Valeu, 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 valeu. Esse aqui, Deus do céu mesmo. Então já não precisa falar dele, né? Já precisava falar do Vitor Sarro, né? Mas aqui, ó... É, cu de cachorro. Quem é esse aí que eu não... Eu tô falando sério, eu não sei quem é. Não, é MC, é MC. E aí, colega do MC? Não, meu, ele... Na real, eu tive uma treta com ele que os caras me perguntaram na... Na caixinha de pergunta. O que que tu acha do Pose? Aí eu falei assim, mano, eu não acho nada. Tipo, eu não conheço ele, não sei o quê. Aí ele ficou bravo. Foi pros stories e falou, como não me conhece? Ah, é? Tem que conhecer, né? Não, porque eu já tinha falado com ele uma vez. Ah, tá. E fiz uma paródia de uma música dele. Mas os caras estavam querendo saber o que que eu achava como pessoa. E, cara, eu não conheço? Como é que eu vou achar? Tu perguntou do Paulo... Foi o Muzi ali? Que tu perguntou... Cariane, Cariane. Aí tu perguntou, eu falei assim, mas não sei, mas parece ser dos nossos. Eu não sei como é que eu vou falar do cara. E ele é... Só que ele é burro, né? Essa gente aí só tem dinheiro, são burros. E a cabeça também deve estar derretida de tudo que é droga. Aí ele ficou puto comigo. Então eu acho que ele é um cu de cachorro, pelos bagulhos que ele falou. Entendeu? Que é outro que também não segura um peido se me enxergar. É a altura do meu filho, anda com 500 gorilas em volta, porque se não fosse isso ia apanhar de qualquer um na esquina. Cu de cachorro também. É, né? Cu de cachorro, né? Eu tô contigo, só pela carinha. Cu de cachorro e burro. Ele quer mandar meu quadro de qualquer jeito. Mas não dá nada. Vai lá, vambora. Então bota o próximo dos nossos. Vamos, vamos. Hã? Era o sarro, acabou. Era o sarro, então acabou. Dos nossos... Puta, legal. Eu gosto de ti porque tu é autêntico. Nossa, tu dá real e não tem frescura. É isso que eu acho legal. Eu sou assim também, eu gosto de dar real. Não tem frescurinha. Não tem meia boquinha. Mas quando o cara dá real já aposentado, com a vida pronta, assim, rico, é diferente, né? É diferente. O cara dá uma real, assim, com espírito leve, né? Eu tô rico. Foda-se. Ah, vou te processar. Sim, mas eu pago. Não tem problema. Tá tudo certo. Ah, ô, do nosso. Obrigado. Obrigado.